Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias? Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi para a prova com pouca bagagem? Eu aposto em você! Para o município, agente de trânsito 2018, os sinais de trânsito podem ser classificados em transversais, horizontais e verticais, e gestos do condutor não são considerados sinais de trânsito. Item errado, CTB, artigo 87. Os sinais de trânsito classificam-se em Inciso 1, verticais 2, horizontais 3, dispositivos de sinalização auxiliar 4, luminosos 5, sonoros 6, gestos do agente de trânsito e do condutor FAO motorista 2018 A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência Inciso 1 As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais 2, as indicações do semáforo sobre os demais sinais 3, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito Item correto, CTB, artigo 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência Ordens do agente de trânsito sobre normas de circulação e outros sinais Indicações do semáforo sobre os demais sinais Indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito FADESP e agentes de fiscalização de trânsito 2019 Os dispositivos auxiliares agrupados, segundo o CTB, de acordo com suas funções, são dispositivos delimitadores Item correto, os dispositivos auxiliares são agrupados de acordo com suas funções em Dispositivos delimitadores Dispositivos de canalização Dispositivos de sinalização de alerta Alterações nas características do pavimento Dispositivos de proteção contínua Dispositivos luminosos Dispositivos de proteção a áreas de pedestres e ou ciclistas Dispositivos de uso temporário Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso Telegram O link está na descrição desse vídeo